A China liberou 5.400 litros de insumo para a produção da Coronavac pelo Instituto Butantan. Isso vai permitir a produção de 5,5 milhões de doses da vacina. O Ministério da Saúde informou que a fabricação da vacina, desenvolvida pela Universidade de Oxford, junto com o Laboratório AstraZeneca, desenvolvida aqui no país em parceria com a Fundação Oswaldo Cruz, está com a liberação sendo acelerada. Já com relação à vacina russa Sputnik, a Anvisa disse que nesse momento ainda não é possível liberar sem o aval técnico do órgão. Isso porque para uma vacina ser liberada em solo nacional é preciso que aconteça no país o estudo clínico da fase 3, o que não acontece com a vacina russa aqui no nosso país. Júlia Stanzioni, para a Rede Alesp. Júlia Stanzioni, para a Rede Alesp. Júlia Stanzioni, para a Rede Alesp.